A CIDADE NO BRASIL Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos então às nossas terças-feiras de sugestões. Começa mesmo. Começa. Porque eu hoje venho com o Nacional. O que é Nacional é bom e tem primazia. e venho com o Nacional e com uma das bandas mais que são melhor bem recebidas em Portugal pelo menos em todo lado uma banda especial talvez uma banda que não seja propriamente daquelas mainstream que fala-se nas televisões e em todo lado mas que entre o público são de facto muito acarinhadas e não há ninguém que não goste dos Dead Combo não conheço ninguém que não goste dos Dead Combo e é o Dead Combo e o seu último disco Odeiam no Hotel que podemos ver aqui as escadarias dos hotéis porque eu acho que isto é importante porque eu acho que isto tem tudo muito a ver com as minhas assinaturas nós tivemos o prazer intenso de os ver recentemente no Fantástico Sons à Sexta vou tentar mostrar isto porque eu acho que é importante a imagem criada para este disco para depois que é uma edição muito bonita é sim senhor e eu acho que tem muito a ver com a música cá está dentro e por isso é que eu estou a começar por aqui que eu acho que é importante referir isso porque faz muita diferença nós como o João estava a dizer nós tivemos tivemos a oportunidade de ver recentemente no Sons à Sexta eu já tinha visto não sei se tiveste não quando eles foram até MGM também já os tinhas visto já os tinhas visto na Covilhã também também já os tinha visto na Covilhã nessa altura é só com o Pedro Gonçalves e com o Tó Trips agora diferente já vamos falar disso porque é com o mais cheio infelizmente este que vimos recentemente no Sons à Sexta para questões de saúde o Pedro Gonçalves não não esteve mas não deixou de ser um grande grande concerto e vai daqui um grande abraço para o Pedro Gonçalves do Sound of Vision as melhores e que regressa em breve aí cheio cheio de força mas também vamos à música que é o que interessa portanto eu comecei por mostrar a imagem deste disco porque basicamente eu acho que diz muito daquilo que foi os ambientes criados pela banda para este disco para já tal como o meu nome diz que é O Odio no Hotel e é exatamente isso que eles mostram que eles neste disco vêm-nos abrir a porta do hotel para nós entrarmos e vermos as pessoas que estão alojadas por ali tu o hotel pensas de qualquer variedade muitos quartos pessoas diferentes muita gente que até agora a banda não tinha e de facto neste disco traz imensos convidados para aqui e vem com um som muito mais cheio do que era habitual até agora talvez talvez não é o primeiro disco com banda completa dos Dead Combo e por isso é que eu estou a dizer e isso começa-se logo a desenhar aqui na cama principal onde se vê aqui imensa gente e outra coisa não sei se vocês vão conseguir ver aí eu já vou falar disso vê-se a quantidade de pessoas diferentes e de culturas diferentes que aqui vemos e isto de facto define muito até idades define muito e idades também define muito o que é o disco e a sonoridade deste disco e de facto eles aqui quiseram trazer novos elementos para a banda e fazer de facto esse formato de banda e que se sente muito na sonoridade acho que a base toda dos Dead Combo está lá eu acho que eles já têm uma sonoridade que é incontornável tu não reconheceres aquela guitarra do Todd Ripps acho que a base mal que tu começas a ouvir o disco percebes logo se não me dissessem o que era independente de me estaras a ouvir uma bateria mesmo apesar de toda essa diferença sonora tu continuas a identificar a primeira sabes logo que é Dead Combo mesmo que tu ouças as baterias os metais aquela coisa toda como questão do contrabaixo que já tinhas do Pedro Gonçalves mas aqui há músicas que até é um bocadinho diferente do contrabaixo que era usado mas não é de combo agora é uma coisa que às vezes se notava muito nos discos anteriores na sonoridade que às vezes faltava alguma percussão ou faltava eles conseguiam ultrapassar isso perfeitamente o estilo da banda e o som da banda era esse aquelas batidas do Todd Ripps exatamente isso ficava tudo mas às vezes havia músicas que quase sentia falta disso e este disco junta-lhe uma bateria e um baterista eu não sei se foi o mesmo que fez a gravação que participou na gravação mas o que nós vimos no concerto há um percussionista e um baterista absolutamente fantástico famoso mesmo quase não sei se foi o mesmo que tocou mas pronto é que mais mas é muito bom é muito bom todos eles são muito bons e tem uma coisa também que é além da base da essência da música deles mantém-se lá e tem outra coisa que é mantém-se a estrutura criativa da própria banda portanto tu ouves este disco e continuas a perceber que continuamos a passear pelas ruas de Lisboa e que a influência vai mas uma Lisboa muito muito diferente muito breve eu acho que é a Lisboa 2 que eles quiseram mostrar neste disco sinceramente lá está mas é sempre visto numa perspectiva a visão a imagem que a música dos Dead Comunes transmite parece que é uma Lisboa de ficção não sei mas com bases reais seguramente mas pitoresca muito cinematográfica lá está e continuam a soar para mim os Dead Comunes tem uma coisa que é Faroeste Tuga mas agora se calhar não tanto porque o som está muito diferente e mais rico mas aquela guitarra do Todd Trips e a melancolia que está sempre aqui que é muito portuguesa que se está aqui e os Dead Comunes hoje em dia já nos representam pelo mundo fora e estamos muito bem representados mas eu acho que eu sinto que vejo apesar desse lado cinematográfico que está e até pitoresco que vemos aqui como estava a dizer até as fatiotas que aqui estão são muito diferentes parece até de épocas diferentes e eu acho que está muito bem representado neste disco mas eu acho que se sente essa Lisboa um pouco mais turística onde há uma miscelânea de culturas e é isso que se vê neste disco e acho que se vê essa Lisboa a lutar pela sua cultura pela sua identidade pela sua alma e isso acho que está representado pela base musical dos Dead Comunes que aí mantém essa orgulhosa tristeza nacional eu acho que está lá muito bem representada e eu acho que aí representa muito essa luta da Lisboa se manter igual a si própria começa a ser difícil começa a ser difícil porque depois está cheia de multiculturas que é o que está aqui nesta capa portanto começa a haver aqui uma mescla do que é nosso povo vem de trás onde é que está a identidade pode-se ir perdendo é um problema e os turistas vêm porque querem conhecer a identidade portuguesa o problema é que quanto mais turistas há a identidade também se esbate portanto temos de manter isto temos de nos agarrar muito a ela e dar-lhe força e os Dead Comunes em termos musicais é isso que fazem não preserva a identidade portuguesa e preserva eu acho que de facto este disco que traz traz de facto um som mais cheio e prova que a banda não está estagnada longe disso ao forver aqueles recantos musicais que são tão típicos da Lisboa Antiga elas ainda conseguem ir buscar isso muito bem e depois tem ali algo daqueles toques de magia de facto que eles sabem dar aos discos deles e depois tem uma coisa que eu não sei se quando tu os ouviste tivesse também uma sensação tem ali uma coisa de tomoite portuguesa de mais vidas de mais vidas que a mim me encantou é essa Lisboa que tu dizes que nós vemos no dia-a-dia se calhar mas também é aquela Lisboa subterránea e eu acho que sente mais ainda mais neste disco leva-nos a viajar um pouco para essa Lisboa subterránea que provavelmente não conhecemos eu não conheço portanto e que essa Lisboa subterránea está representada neste hotel portanto e que nós vamos vaguear um lado assim decadente muito rico que é muito tomoite também sem dúvida e eu vejo isso muito aqui retratado e acho que este disco nos leva aqui a passear por estes corredores e a abrir as portas destes quartos e destas salas e a conhecermos esta gente que vai aqui pernoitando neste hotel do Zé de Combo e eu por acaso não costumo destacar músicas quando falo nos vídeos de terça para não alargar muito os vídeos mas eu hoje vou ter que o fazer e mesmo assim já estou a alargar o vídeo mas de facto o Zé de Combo merece merece mas não vou falar de todas e se gostarem de outras tudo bem mas é só para ser o mais rápido possível portanto não posso passar logo pela primeira a Deus me dê grana porque vamos ficar referências brasileiras mas eu acho que é aquela música tipicamente de Zé de Combo portanto abrimos logo com isso só que de facto com uma bateria fortíssima e adorei o cor de voz as coisas que é aqui aplicadas lá está a marcar a diferença mesmo para percebermos que isto é Zé de Combo elevado ao quadrado I Know I Alone que foi com o Mark Lennigan portanto com uma voz pesadíssima e um ambiente que encaixa perfeitamente no mundo dos Deadman a seguir que vem lá Forza del Destino portanto lá estava até nas nomes nós vemos o brasileiro o inglês o italiano a Michelin cultural que vai ver é uma música fabulosa 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 eu tomei aqui uma nota depois vocês vão ouvir e depois vocês escolham escolham a referência que comeirem dar eu chamei-lhe esta lá Forza del Destino uma valsa noturna para bebês amargurados foi a forma que eu tive de escrever esta música pronto muito bonita depois temos a Egyptian Magician que é dedicada ao Zé Pedro Dear Carmen Miranda que é uma música absolutamente fantástica abraço pá mais o Tom White é impossível e depois terminamos que a Fadux que acho que é música tipicamente portuguesa e o Zé de Combo vai dizer que se mantém fiéis a Portugal apesar de toda a viagem porque o cultural acabam com Portugal é um disco muito diversificado que vai buscar muitas culturas vai buscar músicas de quase todos os recantos do mundo o que às vezes pode ser difícil para quem seja fã do Zé de Combo daqueles Zé de Combo que conhecíamos para trás às vezes assimilar mas o que é certa é que dão um passo em frente muito sinceramente eu gostei do disco gostei muito de os ver ao vivo e eles não podiam continuar a vida eternamente agarrados àquilo que já andavam a fazer e eu acho que no disco anterior acho que eles voltaram às origens àquele disco mais cru aqui pá agora os casos deram esse passo atrás às origens para agora darem dois aos franques a trazer antes este belíssimo disco que vale a pena e o Zé de Combo vale sempre a pena como tu disseste nunca ouvi ninguém falar mal do Zé de Combo é uma unanimidade e percebe-se percebe-se que seja olha há uma característica do Zé de Combo que também está um pouco no disco dos senhores que eu vou falar embora seja a única característica que é capaz de ser semelhante que é a melancolia o Zé de Combo também tem muita melancolia e eu vou-vos falar de um disquinho muito simples muito pequenino que se chama de Songs of the Saxophones portanto os saxophones são uma uma banda americana da Califórnia é uma banda de apenas três elementos se bem que aqui só vêm dois portanto que é o casal Alex Yerenkov e a Alison Alderdice é um casal eles também têm um baixista que os acompanha mas que digamos assim não faz parte da banda é apenas o baixista que os acompanha e que gravou o disco com eles portanto são apenas três elementos e os saxophones tiveram agora recentemente em Portugal no Superbalkenstock um concerto que foi bastante elogiado e era muito aguardado o concerto dos saxophones porque é uma banda que tem tido aí um fenómeno que era muito que é uma coisa já muito antiga na música que é o passa-palavra boca-a-boca isto não é um disco para massas digamos assim para as grandes massas é daqueles discos que as pessoas vão descobrindo pronto vai-se falando os grandes mitos e as grandes mortas às vezes é assim que a coisa surge e quando surge assim eu acho que os alicerces são muito sólidos e acho que está aqui uma banda que vai continuar a ter uma relação de amor com Portugal seguramente porque é um tipo de banda que tem uma melancolia que é muito nossa e que nós entendemos muito bem se calhar melhor do que outros povos não sei e acho que está aqui um caso de amor seguramente mas agora voltando ao disco dos saxophones é um disco muito coeso eu nem vou destacar faixas porque o disco é tudo na mesma onda digamos assim é um disco muito sereno extremamente bonito é um disco muito suave sereno bonito basta dizer que a banda chama-se de saxophones e de facto de vez em quando aparece um saxophone por aqui o Alexi Erenkov portanto aqui o senhor que é o principal compositor da banda também toca saxophone e flauta e sintetizador e guitarra tem uma voz que encaixa perfeitamente nestas melodias doces e clássicas de toque clássico mas sempre muito soft é um disco cheio de classe muito aveludado muito sereno e depois e isso eu acho que o que transmite ainda mais a sonoridade dos saxophones nem é a voz do Erenkov nem a qualidade das suas músicas porque tem ótimas composições nem a tal flauta nem nada disso é a esposa a Alison Alder disse por isso esta senhora que é a baterista mas é uma baterista muito especial tu não ouves aqui nada ela raspa na bateria ela nunca bate na bateria e não deve usar a típica baquete não ela deve usar uns tom-tom ou qualquer coisa do género porque é tudo com uma suavidade é um bom bom quando ouvirem vão perceber que eu acho que isto para mim é a marca mais identificativa dos saxophones é a percussão é absolutamente fantástica mas há eu não nunca ouvi Ive que é Bell and Sabestant por exemplo não não os Bell and Sabestant são muito pop isto ainda mais podemos dizer que são músicas pop mas tão lentas e serenas ou seja é mesmo daqueles discos que nunca passa de um determinado nível mantém-se sempre ali na mesma onda sempre de serenidade nunca tem picos não tem picos nem altos nem baixos exatamente é um disco mas percebe-se que isto é o estilo da banda ou seja isto não é algo que é para tornar o disco maçador o disco não é maçador é um disco muito curtinho as faixas são muito pequeninas são há faixas de 4 minutos mas são apenas uma ou duas porque é todas 2 minutos 3 minutos faixas curtas muito bonitas com melodias muito simples apai depois tu vais perceber a percussão é o que marca mais este disco porque é de facto guia-nos a percussão em todas as músicas vai-nos guiando e esta baterista que eu fiquei já encantado com ela consegue dentro de um registro que é sempre muito semelhante em todas as músicas ela faz qualquer coisa diferente há sempre qualquer coisa diferente daquela percussão e eu de facto isso foi o que me chamou mais a atenção adorei esse aspecto e pronto é uma banda com um som muito também como estávamos a falar dos Dead Combo que tu reconheces logo quando estás a ouvir Dead Combo eu acho que os saxafones provavelmente no meu caso por causa da da percussão mas não só a própria melancolia e a suavidade destas músicas dão uma sonoridade muito identificativa a esta banda muito muito diferente e isso vai fazer com que eles se destaquem e que seguramente vamos ouvir falar muito deles nos próximos anos porque nunca será uma banda de massas mas em Portugal vamos ouvir falar muito deles porque eles vão cá voltar muitas vezes não tenho dúvidas nenhumas é o tipo de banda que em Portugal pega e não falo muito mais do disco acho que é um disco para si descobrir é um disco pequenino que soube no instante e portanto é música minimalista feita de pequenos silêncios melodias e muito bem produzido é tudo muito rico muito simples e às vezes fazer as coisas tão simples não deve ser fácil acredito que não seja fácil e esta banda tem esse talento portanto os saxophones The Songs of Saxophones para quem gosta de coisas assim mais calminhas e muito bonitas e mais tranquilos é exatamente é um disco tranquilo não é um disco triste é um disco tranquilo apenas e só até tem coisas que são bonitas e alegres mas é uma alegria a saxophones portanto sempre com quando ouvirem vão perceber saxophones boa muito bem ficamos bem portanto vou ouvir com muita vontade de ir ouvir pronto e voltamos está feito hoje em dia voltamos no próximo sábado para o nosso café concerto que já vai ser especial este pode ser especial pode ser pode ser especial boa com isto pode ser ou pode não ser é verdade vai ser vai ser de aniversário tão especial vai ser de aniversário vai ser o aniversário de um disco vamos comemorar isso festa e é um disco que vale a pena comemorar ainda por cima vale muito a pena comemorar vale muito a pena comemorar sábado festa é verdade portanto até sábado abraço vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma